Olá, muito bom dia! O seu cotidiano está começando e hoje eu vou conversar com a doutora Ana Cristina sobre olheiras. Ela vai dar dicas de como você fazer aí na sua casa para aliviar aquela aparência de cansaço. Se você está desempregado e está querendo voltar ao mercado de trabalho, hoje eu vou conversar com Kátia Maciel, ela que é consultora do RH e vai dar todas as dicas do que você pode fazer para voltar ao mercado de trabalho por cima. E hoje a dica de make é para você que recebeu aquele convite de última hora e está sem maquiagem na bolsa, mas tem aquele batom e um lápis de olho. O Lucas Fernandes vai te ensinar como você pode fazer aquela make usando apenas isso. Então aproveita, senta por aí que o seu cotidiano está só começando. Gente, vamos falar sobre um assunto sério. 12 milhões de pessoas estão desempregadas aqui no nosso país. A situação do nosso estado, ele está em segundo lugar no ranking. 15% de pessoas estão sem emprego. E como é que essas pessoas, elas podem se reinserir no mercado de trabalho? Nesse mercado de trabalho que está cada vez mais competitivo e cada vez mais restrito. Eu estou aqui com a Kátia Maciel, ela que é especialista, consultora em RH e vai dar todas as dicas para a gente. Kátia, muito bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso cotidiano. Então vamos falar para essas pessoas que perderam o emprego e que estão achando que não vão mais conseguir voltar ao mercado de trabalho. Como é possível, Kátia? Isso mesmo. Então, bom dia a todos. A inserção no mercado de trabalho, ela é possível, né? É necessária uma preparação do candidato. Uma preparação em vários aspectos. Então esperamos dar essas dicas aqui. Que você fique bem atento. Kátia, a primeira dica é cursos. Como é que eles podem investir em cursos? Como é que eles podem escolher o curso que vai fazer? Se vai fazer o inglês, se vai fazer a especialização. Até porque a gente sabe que o mercado está cada vez mais competitivo. Então se você ficar igual ao outro que está desempregado, você vai permanecer na mesma situação. Então você tem que ter o diferencial, não é isso? Isso mesmo. É muito importante essa questão de desenvolver os conhecimentos, as competências necessárias para o mercado de trabalho. Então, qual a área que você atua? Você precisa ser especialista no que você faz. Então essas especializações, esses cursos de curta duração, é momento de se preparar. Então aproveita o tempo que você está tendo, por não estar empregado no momento, mas estar no mercado sim. Então sempre se movimentar, fazer um movimento positivo. Um movimento com cursos na área que você vai atuar. Em áreas correlatas como idiomas, informática, que sempre são exigências do mercado. Então você estar com essas preparações, vai te dar um ponto positivo, um ponto a mais no mercado da concorrência. É competitivo, então vários candidatos para uma mesma vaga. E você na seleção vai fazer teu diferencial. Qual é o teu diferencial frente a esse mercado? A Tânia deixou aqui uma pergunta que eu particularmente achei interessante. Ela falou que a principal dificuldade que ela tem é em fazer o currículo. A gente acha que é uma coisa simples, né, fazer currículo. Ela disse que tem dificuldade na hora de elencar as informações. Então vamos tirar essa dúvida da Tânia. Como é que a pessoa pode fazer um currículo objetivo? Porque não adianta você entregar um currículo com 10 folhas. Ninguém lê. Isso mesmo, Marcela. E Tânia, a dica, né, e para todos, a dica ela é clara. Você precisa ser objetivo no teu currículo. O currículo, ele precisa ser bem formatado, bem limpo. Então, nada de enfeites, bordas. Só coloca a foto se for exigência da vaga. Coloca um objetivo de acordo com a vaga que você vai concorrer. Então, não vale colocar um currículo geral para todas as vagas. Então, realmente, você fazer um currículo personalizado para aquelas vagas que você vai concorrer. A área que você vai visar na empresa. E essa vaga, ela vai ser de acordo com aquelas experiências. Então, experiências na área, se for na área de vendas. Então, experiências na área de vendas. Cursos na área de negócios. Na área de vendas. Isso vai te ajudar a fazer um currículo bem objetivo. Resumido, tá? No máximo, duas páginas. Então, fazer um currículo muito grande só vai atrapalhar. No momento da seleção, vai ficar muita informação ali. E o selecionador, ele não lê, não tem condições de ler por tantas pessoas concorrendo. Até porque o currículo, ele é o primeiro passo de uma seleção para um emprego. Passou pelo currículo, tem também as entrevistas. E, às vezes, tem também os testes, né? Para avaliar o psicológico da pessoa. Como é feito isso, Kátia? Então, esses testes, né? No momento da seleção, você já precisa estar preparado. Então, ter o conhecimento necessário. Conhecer a empresa que você vai fazer a entrevista. Isso é muito importante. Conhecer qual é a missão, a visão da empresa, os valores da empresa. Para que você esteja de acordo com isso. Conhecer a vaga, a oportunidade de trabalho. Quais são as exigências. Então, será que você está bem qualificado para aquela oportunidade? No momento da seleção, isso é exigido. O entrevistador, ele percebe se você conhece bem aquela vaga ou não. Se você conhece a empresa. Então, vão vir perguntas, né? Sobre a empresa, sobre a vaga. Empresas que fazem seleções, geralmente, não divulgam a empresa, né? Mas aí, você conhecer bem o mercado de trabalho. Está bem informado. E conhecer, né? As oportunidades, os desafios do mercado. Também. Do teu mercado profissional. Isso vai fazer você ter melhor colocação. O João Carlos, ele quer saber se essas empresas que recebem currículo, elas são realmente seguras? Ou se o indicado é deixar o currículo na empresa que você pretende trabalhar? Vale os dois, né? Então, a empresa que você pretende trabalhar, você pesquisa essa empresa. Pesquisa. Hoje, a gente tem as ferramentas, né? Que são a internet. Também pessoas, contatos. Pesquisa a empresa que você vai trabalhar. E aí, você pode também procurar, né? Como é que se coloca nessa empresa. Se é através do RH, um cadastro, um banco de dados. Então, como se colocar nesta empresa. E também, empresas que fazem seleções, também vale pesquisar se são empresas sérias, se são empresas que realmente colocam o candidato no mercado de trabalho. A gente vê hoje em dia também empresas pedindo cargos bem específicos. Ou seja, se você não tiver vários cursos, você realmente pode ficar fora do mercado de trabalho. Não é isso, Carlos? Isso mesmo. Cada vez mais é exigida a qualificação. Então, o profissional, ele precisa estar bem qualificado. Essa qualificação, tá? Em áreas, nas áreas de negócio, nas tuas áreas, elas são exigidas. A gente tem oportunidades que não estão sendo ocupadas. Porque falta profissional qualificado. Então, é momento, realmente, de parar, investir em cursos, tá? Fazer cursos também gratuitos. A gente tem online, cursos EAD, tem cursos presenciais, palestras. Então, tá sempre em contato. Isso também vai te fazer uma rede de contatos, um network, com aquelas pessoas que estão participando do curso ali presencial. Ô, Cátia, na hora de uma seleção também, o perfil que a pessoa usa nas redes sociais, ele também pode ser uma ferramenta para que aquele candidato não ocupe aquela vaga. Porque o comportamento, ele conta muito para a empresa, né? O currículo, como a gente bem falou, é o primeiro passo apenas. Então, um currículo bem feito, você pode ser procurado pelo teu currículo, um currículo bem objetivo. Mas é só a primeira etapa, tá? Isso é bem importante. Em seguida, você precisa mostrar, realmente, tuas competências e teu comportamento, tuas atitudes. Então, através da seleção, isso vai ser observado. E também a tua vitrine, tá? Então, muitas pessoas ainda não entendem que as redes sociais é uma vitrine. É o teu perfil que tá ali, né? E o teu perfil, ele vai dizer muitas coisas sobre você. O que você faz na hora de lazer, o que você compartilha, o que você curte, o que você tá postando, se é adequado ou não. Se é positivo ou não. Se vai agregar valor ali naquela rede social. Ou seja, se vai agregar valor pra quem tá acessando tua rede. Ou não, é algo que denigre, é algo que agride, né? Os princípios, os valores. E isso vai fazer toda a diferença pra o entrevistador, né? Ok, Kátia. Adorei nosso bate-papo, viu? Eu tenho certeza que seguindo todas elas, vocês vão conseguir retornar ao mercado de trabalho. Obrigada, viu? Obrigada. Bom dia, até a próxima. Tchau, tchau. Gente, falta pouco tempo pras aulas começarem. E se você ainda não conseguiu garantir o material do seu filho, a Livraria Cabral é ideal pra você. Olha, só aqui na Livraria Cabral você encontra tudo o que o seu filho vai precisar para o ano letivo. As opções são tantas, gente, que a Livraria Cabral tem a mais bem preparada equipe de atendimento pra ajudar com a sua lista, viu? Assim você garante tudo em bem menos tempo. E sabe o que é melhor com as melhores condições de pagamento. Livraria Cabral fica em Caruaru, na rua 15 de novembro, na Praça do Marco Zero da cidade. Olha só, gente, agora eu vou pra um rápido intervalo e na volta nós vamos conversar com a doutora Ana Cristina sobre olheiras. E também tem aquela dica de maquiagem pra você que recebeu aquele convite de última hora, tá sem maquiagem na bolsa, mas tem um batom e um lápis de olho. Sabia que você pode fazer uma make incrível? Não? Então fica aí que eu volto rapidinho. Gente, vamos falar um pouquinho sobre as temidas olheiras. Tem gente que não tem corretivo no mundo que resolva, né? Afinal, ela deixa a gente com aquele ar de cansada. E será que tem jeito? Claro que tem! Eu tô aqui com a doutora Ana Cristina. Ela vai tirar todas as nossas dúvidas dos nossos telespectadores. Muito bom dia, doutora Ana. Bem-vinda mais uma vez ao nosso cotidiano. E pra tirar, hoje nós temos várias perguntas de todo mundo que tem olheira e todo mundo quer se livrar dessas temidas olheiras, doutora Ana. É realmente, é uma coisa que incomoda bastante mesmo. Muito, mas vamos falar um pouquinho o que causa essas olheiras antes da gente começar a responder as perguntas. A olheira, a gente tem dois tipos de olheira, né? Pelo acúmulo da hemossaderina, que é mais vascular, e também pela melanina, tá? Que ela é uma cor mais acastanhada. Na verdade, a olheira, ela tem um fundo genético, tá? E pode ser agravada em algumas situações. Ou seja, noites mal dormidas, né? Casos de estresse, pacientes com alergia, remite, geralmente, né? Que pela congestão nasal vai agravar, vai piorar. Ou até desencadear em quem tem essa proporção genética também, tá? E também, com o passar do tempo, o envelhecimento, vai se formando bolsas. Ou mesmo, a área dos olhos, elas vão ficando mais encovadas, né? Principalmente na goteira lacrimal, ela se aprofunda mais. Então, na verdade, às vezes nem sempre, às vezes é uma olheira. É uma sombra que se faz, entendeu? Então, assim, o tratamento adequado vai ser de acordo com o tipo, o grau dessa olheira. Entendeu? Entendi. Vamos falar um pouquinho aqui pra Amanda Suelen, que deixou a pergunta lá no Facebook. Ela gostaria de saber um tratamento caseiro pra amenizar. E ela ainda disse que as olheiras dela são de panda. Eu acho que a Amanda quer saber se aquelas batatinhas que a gente coloca no olho, se o gelinho, pepino, se realmente é eficaz ou não. Olha, a questão é o seguinte, igual eu falei, tudo depende de o que que tá gerando essa olheira, né? Às vezes, aquelas noites mal dormidas, você pode fazer o quê? Você pode amenizar com chás de camomila gelado, né? Bolsa térmica gelada. Então, assim, massagem na área dos olhos, né? Tem os produtos que a gente passa de uso realmente domiciliar, home care, né? No caso, que vai ajudar a melhorar isso daí. Mas depende muito realmente do tipo da olheira. E, assim, se a pessoa, o estilo de vida dela, né? Da estrutura também, óssea. Então, tem que realmente ser avaliada pra poder orientar. Com certeza, o teu médico vai te ensinar o que fazer em casa pra melhorar isso daí. E também vai te dar subsídios pra, dentro do consultório, ele tá te ajudando. Outra pergunta aqui, Angela Ferreira. Ela quer saber, insônia e estresse, se some com algum tratamento, se é natural ou não? Porque ela disse que tem muita olheira e quer saber o que pode causar. Ó, foi como eu falei no início. Pode ser por um depósito de hemociderina, devido à vascularização, tá? Ou da melanina, né? Nessa região. Então, assim, todos os dois fatores são fatores mais de predisposição genética, tá? A vascular, ela é mais evidente, às vezes, em pacientes alérgicos, né? Que acaba tendo uma congestão maior dessa área e aumenta os vasos. Então, dá aquela cor mais avermelhada, arrocheada, né? E o depósito de melanina, ela vai ter um aspecto mais acastanhado. Realmente, essas questões de não dormir bem, né? As insônias, o estresse, tudo isso piora. Ou uma ou outra. Se a pessoa tá gripada, né? Tá com um processo alérgico mais acentuado. Determinadas épocas do ano, né? Que a gente observa isso mais frequentemente. Então, realmente, elas vão estar mais agravadas, né? Mas existem vários tipos de maquiagem e subsídios que a gente pode estar usando no dia a dia. Lógico que dormir bem, né? É um dos fatores que ajuda a melhorar. Principalmente se esse é um dos fatores agravantes ou desencadeantes. Mas, assim, a maioria das situações, realmente, assim, o tratamento ambulatorial, realmente, que vai ter uma resposta melhor. Maravilha! Lídia, ela quer saber qual tratamento mais eficaz? Laser? Preenchimento? Ela pergunta. A gente tem alguns subsídios pra se tratar a olheira, né? Realmente, existem os lasers, né? ND e YAG, que vai ser muito importante nas vasculares. Temos o laser de CO2, que também é excelente, que trabalha tanto a questão da flacidez na área dos olhos, como também melhorar a coloração dessa área. Temos peelings específicos pra esse tipo de problema, né? Principalmente com ácido tilglicólico, né? Que é um dos peelings mais eficazes, que podem ser feitos quinzenalmente ou mensalmente. Carbox também você pode associar nessa área, tá? Então, assim, a luz pulsada também é um recurso excelente. Geralmente, a gente associa técnicas pra melhorar isso daí. E a questão do preenchimento, realmente, ele vai ser muito importante, principalmente se é uma área mais encovada, né? Então, ele vai deixar a área mais plana, vai tirar aquela sombra e vai tirar aquele aspecto de olhar mais cansado, né? E com a coloração mais escura. Então, realmente, o ácido alurônico, nesses casos, tem um efeito excelente. Aí vem a minha dúvida. Quando a olheira, ela é hereditária, ela demora mais a sair do que aquela guarda cansada, o tratamento tem que ser mais intenso? Com certeza, com certeza. Ela é mais persistente, né? Você vai ter que usar mais recursos e provavelmente ela vai ter um aspecto melhor por um tempo, mas depois vai voltando. Então, o tratamento tem que ser mais intenso e com frequência. É, e às vezes vai ser mais demorado. E também a resposta desse tratamento vai ser de acordo com aquele recurso que você vai utilizar. Então, tem variações de resposta, de acordo com o que vai ser empregado, entendeu? Maravilha! Então, todas as dúvidas foram esclarecidas. Se você tem alguma dúvida aí, ó, sobre pele, sobre cabelo, sobre unha, vai lá no nosso Instagram, no arroba TV Jornal no Interior. Deixa lá, porque as doutoras da Clínica de Pele vão responder pra vocês. Obrigada, viu, doutora? Obrigada, Márcia. Nosso bate-papo, como sempre, maravilhoso. Obrigada. Obrigada a todo mundo. Bom dia, até o próximo. Tudo bom, tchau. Olha só, gente, chegou a hora daquela dica de make. E hoje a dica de make, ó, tá super incrível. Porque de repente você recebe um convite aí dos seus amigos pra dar aquela estendida pra sair à noite. Só que você descobre que você tá sem a sua necessaire de maquiagem. E aí? E aí, se você tiver, ó, um batom e um lápis de olho, você consegue sair linda. Presta atenção aí nessas dicas do Lucas Fernandes. Bom dia, Marcela. Bom dia pra você que tá nos assistindo. Hoje a nossa dica é uma maquiagem pra o carnaval. E é uma dica super rápida. E a gente só vai utilizar um delineador, cola de cílios e glitter. E pra ajudar vocês a fazer o delineador, eu já colei aqui na lateral do olho um durex que fica mais prático pra vocês fazerem o delineado. Então, com o delineador líquido da Vult, a gente vai começar a fazer o traço de fora pra dentro. Por cima do durex. Daí você vai puxar até mais ou menos aonde você quer que fique o seu delineado. Como é carnaval, vocês podem exagerar. Faz um traço fininho. Depois a gente vem voltando o delineador por cima do olho. Conserta as bordas pra deixar o delineado bem traçado. E aí, como a gente vai utilizar glitter por cima, vamos tentar deixar ele um pouco mais grosso. Se borrar, não tem problema, porque depois a gente vai puxar a fita. Mesmo processo com o outro olho. E o bom é vocês ficarem olhando pra ver se o delineado tá igual. Esse processo também pode ser feito com delineador em caneta, pode ser delineador em gel. Vocês usam o que for mais prático pra vocês. Depois do delineador seco, a gente vai utilizar uma cola de cílios. Qualquer cola que você tiver na sua casa serve. E a gente vai passar a cola por cima de todo esse delineado. A gente aplica a cola. Não precisa aplicar muita. E por cima dessa cola é onde a gente vai aplicar o glitter. Tentou deixar o delineado bem preenchido com a cola, pra poder dar um efeito bem bonito. Agora, antes que a cola seque, a gente vai fazer a aplicação do glitter. Pra essa maquiagem, eu escolhi um glitter dourado. Mas vocês podem utilizar o glitter da cor que vocês quiserem. Esse é o número 2 da Vult. Com o pincelzinho chanfrado, agora a gente vai fazer a aplicação, depositando o glitter por cima do delineado. Agora a gente volta com aquela dica do durex. Que ele serve pra remover esses glitterzinhos que caem aqui. Você aplica o durex na pele, puxa. Vai fazendo isso por todo o rosto. Agora pra deixar essa maquiagem com um ar mais carnavalesco, o mesmo glitter que a gente usou no delineado, a gente vai aplicar ele nas têmporas do rosto. Dando batidinhas com o dedo mesmo. E a mesma coisa a gente faz do outro lado também. E agora pra finalizar este look, a gente vai utilizar o batom stick da Vult na cor 08. Que é um batom vermelho. Bem bonito. Pode usar um vermelho mais fechado. Pode usar um rosa pink. Pode utilizar batom neon. É carnaval. Vocês usem, ousem, se joguem. Então gente, essas são as nossas dicas de hoje pra vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Reproduzam. Tirem bastante fotos. Marquem a gente no Instagram. Um abraço e até o próximo programa. Lucas, como sempre, aí dando dicas incríveis pra gente. Eu adorei, viu, meu amor? Eu tenho certeza que a Stephanie, que é a irmã do João, também gostou muito dessa dica de maquiagem. Ela que me abordou, eu tava no centro da cidade gravando lá com a nossa equipe. Chega a Stephanie e diz, olha, eu adoro o cotidiano. Manda um beijo pra mim, Stephanie. Um grande beijo pra você. E pra o seu irmão, João. E ela disse que adora dicas de maquiagem. Você gostou, Stephanie, da dica de maquiagem? Então vai lá no nosso Instagram, no arroba TV Jornal no interior, que eu quero saber o que você achou dessa dica de hoje. Um cheiro muito especial pra você, minha linda. Obrigada pelo carinho, viu? E o nosso cotidiano vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse programa de hoje, corre lá no nosso canal, no arroba TV Jornal no interior. E segue a gente lá na nossa rede social, no Instagram, arroba TV Jornal no interior, pra ficar por dentro de tudo que acontece no seu cotidiano. Não esquece que a gente amanhã tem um novo encontro. Fica com Deus. Um cheiro bem grande. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.